O projeto dá os primeiros passos e tudo começa nesse laboratório da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. Em frente à tela de um computador, farmacêuticos desenvolvem a inteligência artificial que será responsável em reduzir tempo e custo de uma pesquisa promissora. Criar um larvicida eficaz no combate às larvas do Aedes aegypti e menos tóxico ao meio ambiente em relação ao usado hoje. A gente usa dados que já tem na literatura e então a gente treina esses modelos de inteligência artificial. Então quando a gente está selecionando novos larvicidas, ele vai identificar aqueles que são mais promissores. Então daí a gente parte das pesquisas desses que são mais promissores para a gente tentar ter uma maior efetividade na busca de novos larvicidas. A tecnologia ainda está sendo desenvolvida. A busca por dados já conhecidos da literatura é um trabalho minucioso. Depois de toda a tecnologia desenvolvida, vem a parte prática desse projeto, que é a experiência ali em organismos vivos. Aqui a gente tem alguns peixes e a doutora Gisele, que é uma das coordenadoras do projeto, vai explicar para a gente qual é a participação deles. Explica para a gente então. Sim, para o desenvolvimento desses larvicidas ecossustentáveis, a gente terá uma parte prática no desenvolvimento desses biosais com esses organismos, tanto considerando a exposição aquática como terrestre. Os organismos terrestres que serão utilizados são minhocas e o aquático a gente vai fazer em níveis tróficos distintos para avaliar o potencial tóxico desses novos compostos na cadeia alimentar. Então utilizaremos algas, microcrustáceos e vamos finalizar com embriões de peixes. Os ovos com os embriões saudáveis são selecionados e em até 48 horas são formadas as larvas. Ela explica que a anatomia dos peixes permite saber como a substância vai reagir até mesmo no organismo humano. Esses peixes, conhecidos como paulistinhas ou zebrafish, eles são peixes muito similares ao comportamento de vertebrados, em especial mamíferos, incluindo os humanos. Então toda a análise que é feita dessa avaliação do potencial tóxico é feita não no peixe adulto, mas sim nas formas embrionárias desse peixe. Bruno, que é coordenador geral do projeto, diz que a faculdade de farmácia da UFG é pioneira na aplicação de inteligência artificial na descoberta de fármacos e inseticidas e espera, em dois anos, ter um produto pronto para combater as larvas do mosquito da dengue. A nossa ideia é de desenvolver em tempo recorde um novo larvicida que possa ser empregado pelo SUS para o controle focal das larvas de Aedes aegypti em reservatórios fixos, como cisternas, caixas d'água, piscinas. E aí